Agora a gente vai radicalizar com a Nika Balluz, esse nome aí diferente é porque ela nasceu na Espanha, mas mora aqui no Brasil já há mais de 4 anos, não é isso? E aqui ela se apaixonou pelo projeto Estrelas do Mar, um projeto que a gente já mostrou aqui no programa, inclusive, que dá acesso aí a pessoas com deficiência a praticarem esportes aquáticos. E aí dentro desse projeto a Nika se voluntariou e aí lançou o desafio Kite 1000, que a gente também mostrou aqui antes dela ir embarcar nesse desafio, mas para quem não assistiu, conta aí o que é esse Kite 1000, Nika. Então o Kite 1000 é um desafio onde o objetivo era me tornar a primeira mulher em percorrer mil quilômetros em solitário de kitesurf pelo litoral brasileiro. Aí saiu de Natal e o objetivo era chegar até Atins, no Maranhão, percorrer 4 estados. Que legal, imaginem como é que foi essa grande aventura. E assim, durante esse percurso a Nika foi falando sobre o projeto Estrelas do Mar, porque esse era o objetivo principal, né? Divulgar o projeto, angariar fundo. Vocês estão vendo aí imagens do percurso da Nika. Olha só que bacana, cada imagem legal. Nika, comenta um pouquinho, fala como é que foi essa grande aventura, essa experiência para você. Então foi uma experiência incrível. A gente, assim, eu especialmente encontrei problemas que eu nunca poderia imaginar. Eu esperava encontrar muitos mais problemas dentro da água do que fora. A gente acabou tendo muitos perrengues também fora com o carro de apoio, que atrasou bastante. Mas um dos problemas mais importantes foi o vento fraco, porque eu decidi fazer isso na temporada baixa. E eu, assim, não tinha consciência de quão grande era esse desafio. Até encontrar com todos os kitesurfistas no caminho, que todo mundo melhava com esses olhos assim grandes. Você é louca! Mas, graças a Deus, tudo deu certo e a gente conseguiu superar todos os perrengues. Imagens muito bacanas aí que a gente está conferindo. Nika, durante esse percurso, essa trajetória aí dos mil quilômetros, teve alguma coisa específica que foi, assim, especial para você que mexeu, que foi marcante durante esse desafio? Foi. E, inclusive, eu queria aproveitar para fazer uma chamada, porque uma das coisas que mais me surpreendeu foi... Você vê muitos peixinhos, vê muitas tartarugas, mas vê muito, muito plástico. No meio do mar. E isso é a responsabilidade de cada um de nós, pegar no seu plástico e jogar no lixo. E levar no seu lixo junto, porque tudo que joga para o mar, o mar devolve depois. Então, foi muito triste, eu não conseguia pegar tudo para levar de volta, mas... Tentou fazer ali alguma parte, né? E a ideia é que cada um faça a sua parte para poder aí a gente não prejudicar o meio ambiente. Nika, desafio Kite 1000 concluído. E a proposta que você tinha de levar o Projeto Estrelas do Mar por esses estados e angariar fundos também, conseguiu? Como é que foi isso aí? A gente conseguiu angariar todos os fundos que a gente queria. Eu estou muito feliz que todas as pessoas que eu conhecia de fora do Brasil ajudaram, mesmo não tendo nenhuma ligação nem com o Brasil, nem com o projeto em si. Mas quem quiser colaborar ainda está em tempo, pode entrar no site kite.meu.com E todas as doações vão direto para o Projeto Estrelas do Mar e eles estão precisando muito desse suporte para continuar gerando sorrisos para essas pessoas não especiais. É verdade. Nika, parabéns aí, desafio cumprido. E que o Projeto Estrelas do Mar possa continuar aí sempre trazendo o acesso ao mar para essas crianças e esses adolescentes, esses adultos também que participam aí com deficiência. Obrigada. Obrigada a vocês. E boa sorte nos próximos projetos aí. Obrigada. Parabéns mais uma vez, gente. Obrigada. Olha, a gente depois vai postar alguns detalhes dessa aventura da Nika, nesse grande desafio, na nossa página do Facebook, Atalá Esporte Oficial. E quem quiser melhor conhecer o projeto, já pode entrar lá na nossa fanpage, tá? Atalá Esporte Oficial, que tem aqui também a fanpage do Projeto Estrelas do Mar, o link direto para que você possa conferir e colaborar com esse projeto tão bacana.